Música Amor Fala meu boleirinho Amor, vê se tu te comporta hoje Que? Tu sabe que sou super tranquila né? Eu sei amor, eu sei, tu tem que te controlar amor Eu tenho que vir cuidar de ti Se alguém te der um carrinho, se tu sentir a panturra Se o juiz te der amarelo, eu tenho que estar aqui pra cuidar de ti Ah amor, mas já é sempre Eu não posso sair um fim de semana sozinho Eu gosto de te ver jogar, eu gosto de te ver tu honrar a passada Tu sabe que eu gosto disso Ah amor, mas eu passo uma vergonha na frente dos meus amigos O que? Tu tem vergonha de mim? Calma Tu tem vergonha de mim? Calma Brana Jaqueline, calma Tu não tá lá atuando nas novelas Eu só falei que é pra tu te controlar um pouquinho amor Eu sou controlada, tu sabe disso Eu sei Só que se tu quiser vir junto, tem que fazer a barba pelo menos né? Tá, tá Vê se faz gol pra mim né? Tá bom Ai pai, para Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Eu moro pra cima deles É falta, Juventus, é falta Tem que dar vermelho pra ele Tem que mandar prender, isso aí é bandido Isso aí é bandido Você sabe mudar aquela mulher, tá louco? Boa, boa Frangueiro, tu não vai defender Meu gordinho vai fazer o gol, frangueiro Frangueiro, meu gordinho vai fazer o gol Tu é ruim, tu é ruim Vamos Jean, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Frangueiro, frangueiro Frangueiro, frangueiro Frangueiro, frangueiro É muito ruim, é muito ruim Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Cara do céu Essa mulher do boleiro é muito chata Todo jogo ele traz ela Amor, amor, olha pra mim aqui, olha pra mim Dá a bufada, dá a bufada, amor Vai, vai Dá a bufada, amor É mandado, é mandado É complicado, é complicado Mas falando a verdade, cara Essa mulher do boleiro é tua cara, velho Cara, Rodinho, assim tu até me ofende Coisa mais feia Não, não Fala a verdade Não, não Vem Aqui, aqui, ó Boa, é ótimo, é ótimo Boa, é ótimo, é ótimo Boa, é ótimo Boa, boleiro Tem que te falar uma coisa, mas não me leva mal Fala, fala, só que a gente é parceiro, né Tua mulher, pai O que que tem? Fala, vem todo jogo aí, grita demais, fala demais A galera tá ficando louca, até os zagueiros estão falando já É, o pai sabe que sai que eu tento fugir dela, cara Mas eu saio pra jogar quando eu chego na garagem, ela já tá dentro do carro Mas sem conta, tem uma coisa também, hein O que tem? Ela assusta a torcida Mas assusta por quê? Seu corpo é o mar por onde quero navegar E no meu colo te ligar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo cheiro... Hoje é o jogo que tá pegado, né Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, vem cá Uma coisa extra campo aí Tu viu a namorada do boleiro? É a cara do Didi, velho Cara, acabei de comentar pra ele ir no jogo, velho Não, só pode ser parente Irmã, prima, boa coisa Não, não, não Anormal, anormal Meu Deus, que mulher feia Nossa senhora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Seguindo Seguindo